Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Cristiano do canal HARTRONIC e estamos aqui com mais um vídeo de tecnologia. Hoje nós vamos falar alguns motivos para você comprar a Smart TV LED 4K Ultra HD da Philips, a 50PUG7625. E motivos para não comprar essa TV também. Então galera, vou dizer assim, os prós e os contras. Separei 5 motivos para comprar e 5 motivos para não comprar. Primeiro a gente tem que entender para quem é essa televisão. Qual é o público que essa televisão vai atender. Então vamos lá. Entrei aqui no site do Zoom e aí coloquei nas TVs mais relevantes. Então posso dizer o seguinte. Que essa TV geralmente ela vai estar aqui mais em conta que as outras. Então nós vamos verificar lá. A Pug6654. Ela está aqui embaixo. Pug7625. Então com quem essa TV vai concorrer? Ela não vai concorrer com a Samsung de 50 polegadas. Até porque essa Samsung aqui vai estar sempre mais cara que a Philips. Ela vai estar concorrendo com as outras TVs. Por exemplo, a Panasonic. Ela vai estar concorrendo com a TCL. Nem a TCL eu acho que tem como concorrer. Então assim. A Multilaser. Ela vai... Infelizmente ela está um degrau abaixo dessas TVs. Topo de linha como TCL e Samsung. Eu não coloco a LG porque realmente a LG. Eu já tive várias TVs da LG e são descartáveis. Ela dura um determinado período ali. Pum, para. O defeito é complicadíssimo. Então assim. Não vou colocar a LG como topo de linha. Então ela concorre também com a LG. Agora, se você quer uma televisão. Vamos dizer aí os prós. Com uma imagem legal. Então o primeiro ponto dessa Pug7625 é a imagem. A qualidade de imagem dela realmente é excelente. Então, primeiro ponto positivo. Segundo ponto positivo. O som. Ela tem um excelente som. Então, o segundo ponto positivo. O som dela com Dolby Atmos. Realmente é um som bacana. Se escuta assim. Bem legal. Terceiro ponto positivo dessa TV. Design. Ela tem um design. Ela é linda. Ela tem um design muito legal. É bonita. Ela tem... Parece uma tela infinita. Pouquíssima borda. Então, realmente é uma TV muito bonita. Então, design. Tá? Ó. Vocês podem observar. Praticamente o bordo infinita. Então, é um design realmente muito, muito bonito. Outro ponto positivo. O preço. Tá? Essa TV. Ela vai estar sempre mais em conta que a ISO. E o segredo para você comprar essa televisão é justamente isso. Não vai pagar R$2,600 porque não vale. Aí eu vou te falar. Não vale a pena. Tá? Essa TV. Ela tem que estar com preço abaixo das principais concorrentes. Samsung e TCL. Por quê? Ela estando com preço abaixo. Você consegue fazer um bom negócio. Eu vou explicar mais à frente por quê. E, por último. Outro ponto positivo. Muito positivo. A qualidade do material. Você vai verificar que os pés, tanto da PUG 725 quanto da 6654, são feitos de alumínio. A carcaça da TV é feita de aço. Então, assim, muito legal. Não é aquele material. Não é aquele plástico fosco. O material realmente faz com que a TV seja um pouco mais pesada até que as outras. Então, esses foram os prós, os pontos positivos. Primeiro, imagem. O segundo, som. Terceiro, design. Quarto, preço. E o quinto, a qualidade do material. Agora, vamos aos contras. E aí é que muita gente se arrepende. Muita gente fica criticando, mandando mensagem. Oh, essa TV é um lixo. Por quê? Porque antes de comprar, você tem que saber a quem se destina essa Smart TV. Eu tive um inscrito aqui que escreveu. Olha, eu estou comprando uma televisão. Eu não estou comprando um celular. Porque, às vezes, as pessoas compram uma TV e quer ter a mesma funcionalidade ali do smartphone. E nessa TV, você não vai encontrar isso. Então, vamos lá. O que faz com que essa televisão tenha esses problemas que as pessoas reclamam tanto? É o primeiro defeito dela. O primeiro contra, né? O gol contra aí da Philips. O sistema operacional SAF. Esse é o calcanhar de Aquiles da Philips. Está aqui, ó. Então, esse sistema operacional, está aqui, ele é aberto aqui. Ele é o principal problema da Philips. Por quê? Porque o sistema fica lento. Por exemplo, você liga a televisão. Então, você tem que aguardar um pouco mais para ela acessar. Todas as TVs você precisa aguardar. Você não vai igual ao smartphone. Até o smartphone você liga, né? Tem que esperar um pouquinho. Conectar o Wi-Fi, etc. A televisão tem que esperar ainda mais. Você liga a televisão, aguarda um tempo, deixa ela conectar o Wi-Fi, reconhecer a rede. Aí você pode acessar. Se você é aquela pessoa ansiosa, né? Vamos colocar assim como o meu filho. Ligou a televisão, já vai direto para o YouTube. Provavelmente, a TV vai travar. Porque ela vai começar a tentar buscar comandos que ainda não está pronta para isso. Então, o principal motivo dela travar isso é você trocar de app rapidamente, bruscamente. Ligou a televisão, tenta entrar. Ela trava. Ela congela. Então, você vai ter dificuldade. E aí o que acontece? Vai ser preciso desligar a televisão, tirar da tomada, aguardar um tempo, pelo menos um minutinho, ligar de novo, aguardar ela reconhecer o Wi-Fi para tentar a utilização. Essa é a principal falha da Philips, o sistema operacional SAF. Se ela tivesse mudado, ela não alterou o sistema da geração anterior. Na geração anterior, nós tínhamos a PUG 6654, que é a minha. De vez em quando acontece isso. Para essa nova geração, que é a 7625. Então, o sistema continua o mesmo. E aí, outros problemas decorrem do sistema operacional. Ainda estou no primeiro, em primeiro contra, que é o sistema operacional. Faz a TV ficar lenta. Consequentemente, faltam app na galeria. Está aqui a galeria. Você vai entrar ali. Falta app. Você não tem Disney. Você não tem Telecine. Você não tem Pluto TV. Você não tem Vixi. Um monte de app aí. E os principais, muito comuns, não tem. Como Spotify. Então, é realmente para Smart TV, está com um sistema realmente arcaico. Então, faz parte aí desse problema do sistema SAF. Aí, o segundo, o primeiro, então, contra é o sistema operacional. O segundo, porque ela trava. Ela trava por conta do sistema. Então, os defeitos da TV, geralmente, são associados ao sistema operacional. Falta de app, também, por conta do sistema operacional. Um outro contra da TV é que ela não conta com a saída HDMI e ARC. Então, nós já temos aí na Samsung, essa saída. Então, tem aqui os conectores. Nós não temos o e-ARC. Então, uma falha também. Mas, o que é o e-ARC, Cristiano? O e-ARC é aquela via de mão dupla. É o HDMI via de mão dupla. Você liga um Home TIT. E aí, essa saída e-ARC te dá a possibilidade de gerar um som até 7.1. Enquanto o ARC é um som 5.1 comprimido. Então, a falta do e-ARC, e isso eu considero uma falha grave. Porque já era para ter nessa nova, pelo menos nessa nova, na 7625, com essa entrada e saída aí, HDMI e ARC. O último contra da TV, que eu considero também uma falha, é o controle remoto. Que eu acho bem, bem, bem simples e limitado. Nós poderíamos ter um controle um pouco melhor. Deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês o controle remoto. Aqui, olha. É o mesmo controle da geração passada, tá? Olha, vocês podem perceber, até pelo controle, o que eles te dão de possibilidade de acessar, no caso, a Smart TV. A possibilidade de conectividade. Netflix e YouTube. Então, isso aí limita bastante. Você tem Netflix e YouTube. Então, se você procura uma televisão para... Tranquilo, estou com Netflix, YouTube e Prime Video, porque ela pega o Prime Video também. Beleza, você vai ter uma televisão boa e não vai ter dor de cabeça, não. Agora, se você procura uma TV com outros app, com outros apps, com outros aplicativos, não tem como comprar a 7625. A não ser que, aí entra a questão que eu havia falado, que se você consegue essa TV por um preço mais em conta que as outras, você pode, aí sim, pode estar comprando. Por quê? Porque hoje, deixa eu voltar aqui na questão do preço. Então, hoje, não dá para comprar essa TV por 2339, já é caro. Por quê? Essa TV, ela tem que estar na faixa de 2 mil reais. Ó, por que ela não está mais em conta? Porque nós temos a antecessora dela, a 6654, que está 299. Então, eu considero uma vantagem você pegar a TV, comprar a TV, por um preço mais em conta, ela já até aumentou novamente, ela estava a 2,339, já passou para 2,600. Fora de cogitação. Comprar a TV nesse valor, é jogar dinheiro fora, por conta dessa questão do sistema operacional. Então, você consegue pegar essa TV um pouco mais em conta e está comprando, aí, separadamente, um adaptador. No caso, ou um Mi TV Stick ou um Fire TV Stick. Então, você consegue, por exemplo, no caso da 6654, ela chegou a estar, por um preço, por um valor, de TV de 43 polegadas. Então, por esse valor, você pode pegar aí, 1,799, 1,800 reais, foi o valor que eu comprei a minha. Então, você pega essa TV por 1,800, compra um Mi TV, que você vai encontrar no Mercado Livre, por 250, no máximo 300 reais. Então, ela sairia por mais ou menos 2,100 e você teria essa TV com o sistema Android. Aí, sim, poderia ser uma vantagem. Ou, realmente, para quem não está afim de outros app e pode estar utilizando. Realmente, aí, você vai comprar uma TV por 1,800 reais, de 50 polegadas, com uma excelente imagem e um excelente som. Então, só é vantagem nesse sentido. Então, galera, agradeço a presença de vocês. Peço que se inscreva no canal, deixe seu like. Um grande abraço a todos e valeu! Um grande abraço a todos.